Você vai conhecer o papel de outro neurotransmissor. Nesse caso, vamos falar sobre a dopamina. O que é a dopamina, o que ela faz, como ela faz no meu cérebro. Você vai verificar como o exercício e a alimentação afetam a síntese dessa dopamina. Quando eu falo em síntese, eu falo em montagem, em construção da dopamina. E você vai aprender também como esse neurotransmissor, no caso a dopamina, ele exerce o efeito na motivação e no vício. No vício, turminha. Aqui o vício, às vezes ele é visto como algo negativo, como algo ruim. E de fato é, mas nem todo vício é ruim. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão de rotina, que é algo que é extremamente importante você ter. E a rotina, ela é basicamente um vício, só que ela pode ser uma rotina boa, né? Néfica. Então, nós vamos falar de vícios positivos quanto vícios negativos. Bom, esses desenhos vocês já viram. Aqui eu falo sobre o sistema nervoso central, que você sabe o que é. O que o Matheus já falou, o sistema nervoso central é esse que é formado do cérebro e medula espinhal. E o sistema nervoso periférico, é esse que está ilustrado aqui em azul, nessas linhas azuis, que inervam a periferia do meu corpo. Bom, eu falo em inervar, o que é um nervo? Um neurônio, como está aparecendo nessa imagem aqui. Obviamente, aqui é um desenho gráfico, todo bonitinho, mas na realidade o neurônio é mais ou menos assim. Não exatamente nessas cores, mas, mais uma vez, se você observar esse neurôniozinho, com esses pontinhos vermelhos que estão aqui ilustrados nessa imagem, eu repito, da mesma forma que é ali que ocorria a secreção de serotonina, nas sinapses, é ali também que ocorre a secreção de dopamina. É onde assentam os nossos efeitos do exercício e da alimentação. E é sobre ali que nós vamos falar também hoje. Obviamente, o que diz respeito da dopamina. Aqui, turminha, eu quero só pedir muita atenção de vocês nessa hora pelo seguinte. Eu deveria ter falado, talvez, na aula passada, sobre isso, mas eu esqueci. Estou falando hoje, para não ficar pela omissão. Algo muito importante que vocês devem saber quando eu falo em corpo humano, tudo, 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 tudo no teu corpo humano, ele responde basicamente com base nesses dois tipos de definições. Então, aí na tua tela. O que é isso, professor Patrosa? Ora, todo tipo de estímulo que você dá, um estímulo, o estímulo pode ser um exercício, um treino, um pensamento, um estímulo. Você causa uma resposta. Se esse estímulo for seguido durante vários momentos, durante vários momentos, várias vezes, ao longo de semanas, causa uma adaptação. Resposta é diferente da adaptação. Por quê? Quando eu falo uma resposta ao exercício, é aquilo que ocorre no meu corpo de forma imediata e em curto prazo. Por exemplo, vamos lá. Uma resposta ao exercício na frequência cardíaca. O que é? Ela ia ser eleva. Então, eu estou ali parado com meus 70 batimentos por minuto. Quando eu começo a fazer exercício na frequência cardíaca, ela sobe, perfeito? É uma resposta. Ocorre de curto prazo. Tanto que, se eu paro de fazer exercício, depois de um tempo, a minha frequência cardíaca volta a baixar, se estabilizar. Bom, isso é diferente da adaptação ao exercício no coração. Por exemplo, no teu coração, uma das adaptações... Uma das adaptações que ocorrem com o exercício é a diminuição da frequência cardíaca de repouso. Diminuição da frequência cardíaca de repouso. O que acontece? Ela ainda vai aumentar depois que você começa a fazer exercício, mas ela ainda aumenta menos. Quando você está em repouso, ela é um pouco menor do que quando você era sedentário, por exemplo, estava em repouso, mas não fazia exercício. Então, a resposta é imediata, em curto prazo, e a adaptação se dá com efeito crônico, prolongado em longo prazo. E isso é verdadeiro para todas as respostas e adaptações que o teu organismo sofre com exercício ou com qualquer outra forma de estímulo. Bom, isso logicamente falando, é assim que funciona. Por que eu estou explicando isso? Ora, porque isso ocorria tanto com a serotonina, como nós falamos anteriormente, quanto ocorre com esse neurotransensor chamado dopamina. O que faz a dopamina, professor Matheus? O que é a dopamina? A dopamina é um neurotransmissor. Ela está ligada às sensações de motivação, recompensa e prazer. Então, se algo na tua vida te causa prazer, é porque libera a dopamina. Tá bom? Se não liberasse a dopamina, você não tinha o sentimento de prazer, aquele sentimento de recompensa, de vida. Não consigo explicar muito bem isso, mas cada pessoa tem o seu tipo de estímulo que causa essa liberação da dopamina. Por isso que, estando associado ao prazer mental, ele tem uma intimidade muito forte com o vício. Porque quando nós falamos em qualquer tipo de vício, turma, cigarro, bebida alcoólica, qualquer outro tipo de droga, entorpeção, vício em jogo, vício em... Enfim, imagine qualquer tipo de vício. O programa de televisão, muitas vezes que as pessoas são viciadas, é porque aquele estímulo causa uma liberação, uma secreção de dopamina em regiões específicas do meu cérebro. E aquilo vai me fazer buscar de novo aquela atividade. Eu vou explicar depois pra vocês o que é o ciclo vicioso que todo mundo fala. Beleza? O que que acontece? Preciso falar do efeito do exercício da dopamina propriamente, tá? Que tem um efeito muito interessante, por sinal. A dopamina, ela exerce uma influência muito forte na geração de movimento e na memória. Bom? Como na geração de movimento, professor Matheus? Por exemplo, tá? Uma das doenças que nós temos, que ocorre principalmente na terceira idade, bom? É uma doença chamada doença de Parkinson. Parkinson. A doença de Parkinson. Eu acho que se escreve. Bom? E essa doença de Parkinson, ela está associada a uma baixa secreção de dopamina numa região que nós chamamos córtex motor. Na verdade, ela está associada à morte de alguns neurônios da substância negra dentro do cérebro, mas isso faz com que se crete menos dopamina no córtex motor. Secretando menos dopamina, ali tem aquela falha na geração de dopamina, você tem problemas na geração de movimento. O que acontece com um velhinho, uma velhinha, geralmente ocorre na terceira idade, que tem doença de Parkinson, ele vai fazer o movimento, ele teme, ele não consegue controlar muito bem esse movimento, porque tem uma falha exatamente na síntese de dopamina. E um outro exemplo, para vocês verem a importância desse neurotransmissor, é na memória. Sem dopamina, você não tem memória. Ok? Sem dopamina, você não tem memória. Tanto que, é engraçado, tem um filme, muito engraçado, um desenho, do peixinho, procurando o... procurando o Nemo? Procurando o Nemo, o nome do filme. E tem um dos peixinhos lá, que eu não lembro o nome dele, mas ele não tem memória. Até se alguém puder me dizer aí, vocês me avisam. Esse peixinho, ele não tem memória. Por que não tem memória? É uma espécie não secreta dopamina. É um tipo de malzinho que não tem secreção de dopamina, logo, ele não tem memória. Então, por isso que os autores, no caso do filme lá, escolheram exatamente o peixe por causa disso, né? É um peixe que não tem memória porque não secreta dopamina. E algo que é muito interessante nós sabermos nesse caso, é que a síntese de dopamina, ela pode ser controlada pela atividade física e pela alimentação. Nós já vamos ver de que forma que isso pode ser controlado. Não quer dizer que quanto mais você come ou menos você come, você vai ter mais dopamina. Também não quer dizer que quanto mais exercício você faz ou menos exercício você faz, você vai ter mais dopamina. Não é isso. O que acontece é que perceja a atividade física, perceja alguns componentes da tua nutrição, alguns nutrientes específicos da tua alimentação, eles podem vir a ajudar a controlar melhor a secreção de dopamina em regiões específicas do teu cérebro. E o fato de controlar melhor essa secreção de dopamina em regiões específicas do teu cérebro, o auxilinho, quer seja, não ser tão disposto a sofrer doenças neurodegenerativas como, por exemplo, a doença de Parkinson, e quer seja, facilita a tua memória, basicamente que você consegue ter um melhor controle emocional. Por causa disso, eu vou fazer uma experiência com vocês aqui, por exemplo, eu vou fazer umas perguntas e você vai me respondendo. Bom? Tá. Tudo bem com você? Tudo bem. Perfeito. Que dia que nós estamos hoje? 24. Ok, hoje é quinta-feira, correto? Isso. Em que ano? 2021. Perfeito. Então, são todas coisas que você já está habituado, já repetiu tantas vezes ao longo do ano, então você sabe muito bem que ano você está. Curiosamente, se você perguntasse para uma pessoa com Alzheimer, por exemplo, já teria um pouco mais de dificuldade em se lembrar. Mas vamos lá. Andriele, você... Quantos anos você tem? Tenho 17. 17 anos, perfeito. Então, enfim, você está com uma idade boa para a memória, excelente memória nessa idade. Você consegue me dizer alguma lembrança que você teve quando você estava na primeira série? Eu acho que não. Não consigo lembrar de alguma coisa específica desse ano. Não, não, eu não digo, não digo necessariamente desse ano, você está falando da primeira série do primário, né? Sim. Mas, o que eu ia dizer, assim, qualquer fato, qualquer episódio, o nome da professora, a escola que você estudava. Sim, eu lembro. A professora era Dalita, o nome dela, e a escola era Ivana Cruz e Souza. Perfeito. Então, você já tem uma lembrança, né? Lembra de algum fato, algum episódio que aconteceu na escola, algo específico, alguma vez? Precisa dizer, só dizer se lembra ou não. Sim, sim. Ok. Então, beleza. Então, nós estamos falando de episódios que aconteceram há 10 anos atrás, correto? Então, você lembra da professora e tudo mais. Perfeito. É o seguinte, Andriele, agora, hoje é quinta-feira, tá? Você consegue me dizer o que você almoçou na quarta-feira passada? Não, passada? Não. Não. Não consegue, né? Não, e olha só que coisa interessante. Agora, você está assistindo a aula do computador ou do celular? No computador. No computador. Ok. Então, fica olhando exatamente para a tela do computador agora e me diga que cor é a camiseta que você está usando. Branca. Branca? Está de meia? Estou. Que cor? Acho que é azul. Não lembra, né? Vai ter que olhar para ver. Não. Correto? Vai ter que olhar para ver. Então, enfim, por aqui nós acabamos nossa experiência. Muito obrigado. Olha só. O Andriele, eu fiz perguntas para ela de coisas que aconteceram há 10 anos atrás. Ela lembrava do nome da escola, lembrava do nome da professora. Muito provavelmente, lembrava de vários episódios que aqui e agora, lógico, nós não fomos a fundo, mas episódios da infância dela. E você também que está ouvindo lembra de episódios da sua infância. Mas eu tenho certeza que você não lembra nem o que você comeu na segunda-feira. Você tem que puxar muito bem pela memória, vai ter que forçar. Muitos, para lembrar que cor de camisa estão usando, que cor de camiseta, tem que olhar. Porque não consegue lembrar de cabeça. Por que isso acontece, professor Matheus? Por que nossa memória falha em coisas que aconteceram hoje, mas não falha em coisas que aconteceram há vários anos atrás? Por que? Naqueles episódios que aconteceram há vários anos atrás, em determinados momentos, a tua liberação de dopamina foi muito grande. Então, se você liberou dopamina naquele episódio, você nunca mais esquece. Ele cicatriza a tua memória. Por isso, o neurotransmissor que está muito envolvido em situações emocionais. Porque se você envolver emoção, você cicatriza aquela memória, você nunca mais esquece. Lógico, o que acontece é de você acabar esquecendo em determinado momento, mas vai ser muito mais difícil você esquecer do que coisas que são feitas no dia a dia. Você vestiu tua roupa hoje, você nem se... não prestou tanta atenção, simplesmente pegou qualquer roupa e vestiu. Você comeu alguma coisa na segunda, terça-feira, que você nem lembra mais, porque aquilo não foi tão marcante. Mas se você lembrar, por exemplo, do que você jantou no último Natal, talvez, ou, enfim, episódios muito específicos que já aconteceram há mais tempo, nós conseguimos lembrar com mais facilidade, porque envolveu maior secreção de dopamina em uma região muito específica do cérebro, chamada hipotálamo. Essa região não é do córtex, como vocês estão vendo do cérebro aqui, mas fica mais ou menos nessa altura, em uma profundidade maior, então fica lá dentro do cérebro. Perfeito? Então vamos ver agora como é que o exercício modula isso. Bom, turminha, imagine que aqui eu estou em uma situação de repouso, perfeito? Então, quando eu estou em repouso, o que acontece é que o meu cérebro, ele continua secretando dopamina, da mesma forma, dopamina ocorrendo por todos os meus neurônios em todos os momentos. Mas a diferença é que quando eu começo a praticar exercício, como nesse caso aqui, essa secreção de dopamina, ela viaja mais ou menos nessas direções aqui. feito do cérebro. Eles passam por várias regiões, como por exemplo, o córtex motor. Esse aqui, o córtex motor, é a parte do cérebro que envolve o movimento. Gera o teu movimento. E como é óbvio, todo tipo de exercício ele tem um movimento muscular. E quando eu faço isso, maior dopamina secretada aqui nessa região, tá? E isso aumenta ainda mais a síntese, ou seja, a montagem de dopamina, e facilita com o quê? O pitore, por exemplo, o meu hipotálamo, que é a região central aqui, tá? Ele busque, com mais facilidade, criar conexões com outras partes do cérebro para ativar a minha memória. De maneira que, pessoas que regularmente praticam exercício, tá? Elas conseguem lembrar mais episódios de memória, por exemplo, que tem mais facilidade em acionar o hipotálamo para relembrar dessas situações do que aquelas pessoas que não praticam exercício que são, enfim, dentárias, digamos assim. E esse é um dos fenômenos muito interessantes da questão da secreção da dopamina. Sem contar, sem contar, que ela me ajuda a ter um balanço, a dopamina, me ajuda a ter um balanço dos níveis de serotonina no meu cérebro. Como é que isso funciona, professor Matheus? Ora, ela me ajuda a manter os níveis de serotonina, aqui, né, serotonina, por exemplo, e aqui dopamina. Ela faz uma espécie de contrabalanço no meu cérebro. Então, se a secreção de serotonina está muito elevada, o aumento, vai existir também nesse caso um aumento de dopamina, maior concentração de dopamina, que é para tentar equilibrar exatamente essa balança aqui. Se eu tiver muita serotonina e pouca dopamina, eu tenho muito sentimento de badiga, daquela sensação de lacidão, nós falamos, né? E se eu tiver pouca serotonina e muita dopamina, eu tenho muito estímulo, muita eletricidade, ok? Então, nesse caso, ele ajuda a controlar, a nivelar esses dois, esses dois níveis, digamos assim, esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. de onde é que vem a dopamina, professor Matheus? Ora, quando nós falamos de alimentação, por exemplo, a dopamina vem de um aminoácido chamado tirosina, já deve ter ouvido lá, nesse aminoácido. E existem várias fontes na alimentação que são ricas em tirosina. Aqui eu coloquei algumas delas, por exemplo, queijo e laticínios, derivados do leite em geral, alimentos fermentados, né? Carne bovina, de tirosina, carne cordeiro, porco também vem de tirosina, peixe e frango, tá? Também são boas fontes de tirosina, nozes, ovos, geralmente os grãos integrais, ou inteiros, como nós falamos, né? Também são fontes ricas em tirosina. Aqui tem outra, até que eu não coloquei, mas, por exemplo, a própria banana, uma fonte, uma fonte bem legal de tirosina. Então, geralmente, quando eu aumento a ingestão destes alimentos em tirosina, isso facilita a síntese de dopamina, por quê? Eu tô carregando mais o meu cérebro com tirosina, perfeito, e lá dentro do cérebro ela vai ser convertida em L-dopa e depois em dopamina, beleza? E, lógico, se continuar a cadeia de conversão, ele vai acabar sendo, se transformando em noradrenalina e adrenalina, que são, nós chamamos também de catecolaminas, né? Segue a mesma cadeia de conversão. Só para ilustrar aqui para vocês, por exemplo, um dos fatores que causam uma doença de Parkinson é a falha nessa conversão aqui. Doença de Parkinson tem um problema nessa falha, nessa conversão aqui. O que acontece? Eu posso ter até uma boa quantidade de tirosina na minha dieta, mas as enzimas que fazem a conversão de L-dopa para dopamina estão saturadas, digamos assim, não conseguem realizar muito bem o seu trabalho, então eu produzo pouca dopamina e logo eu tenho falha na geração de movimento. Bom, outros problemas nós temos relacionados à síntese de dopamina e como é que até mesmo o exercício pode deixar essa síntese. Por exemplo, a doença de Parkinson é um dos fatores. Outro fator que nós temos é a esquizofrenia, que é o excesso. a esquizofrenia pode ser causada em ambas as doenças, tanto a doença de Parkinson quanto a esquizofrenia, pode ser causada pelo uso de uma substância chamada cocaína, uma droga. E o que a cocaína vai fazer? Normalmente, os neurotransmissores, não estou sério, quando você libera eles como eu coloquei, o que acontece é que depois que eles tocam o outro neurônio aqui, que vão causar o efeito para frente. Boa parte desses neurotransmissores que estão aqui são recaptados. Eles voltam para cá para ser de novo utilizados. Isso aqui é dentro de um contexto normal. De normalidade. Beleza? O que acontece no caso de usuários de cocaína é que eu bloqueio essa reabsorção. Perfeito? Então, eu fico sempre em liberação constante de dopamina. Isso me faz ter sensações de alucinação, muita euforia. Perfeito? E essa secreção constante e a falta de recaptação de dopamina, por exemplo, e o estímulo do sistema biológico me leva a ter situações de esquizofrenia depois de, obviamente, alguns anos ou meses utilizando. Então, o que é? O que é caracterizado a esquizofrenia? A pessoa perde a noção da vida. Ela tem alucinações, tem visões, começa a ter uma linha de perseguição, enfim, tem histórias na mente que só ela acredita e tudo mais. Vários, vários casos de uma doença que pode se ir agravando cada vez mais com o tempo. E ambos, tanto doenças de Parkinson quanto de esquizofrenia, podem ser causadas pelo uso de uma substância chamada cocaína como o comitê de treinamento. Perfeito? Por que que essa dopamina, então, ela é tão importante para o vício, tá? Algumas pessoas, até alguns alunos perguntaram, inclusive da turma de vocês, naquele inquérito que eu mandei pelo Socrative, perguntaram como é que funciona um ciclo vicioso. Tem drogas em geral e o ciclo vicioso, quando a pessoa está viciada em algo, como é que funciona isso? Ora, basicamente eu executo uma ação, qualquer coisa que eu faço, tomar um cigarro, beber uma bebida alcoólica, usar outro tipo de droga, jogar, assistir alguma coisa que está me sentindo viciado, usar o celular, que é um vício também, perfeito? Então, eu executo essa ação e isso me gera uma recompensa. Essa recompensa, o que ela é? Muitas vezes ela é mediada pelo prazer. Ah, eu recebi um like, tem um certo, é massageado do meu ego, digamos assim, por ser um prazer mental. Eu comei e tive aquela sensação de bem estar momentâneo, uma sensação de prazer. E o que acontece é que essa sensação de prazer, esse sentimento de recompensa do meu cérebro, ele vai me fazer aumentar o interesse. Ele aumenta o interesse ao longo do tempo e, como eu tenho mais interesse, mais sede em buscar por aquilo, eu vou a executação de novo. Esse mecanismo é chamado ciclo vicioso. E o que acontece nesse ciclo vicioso aqui é que o executar a ação, a recompensa e o aumento do interesse são mediados por um aumento da secreção de dopamina. E isso vai me fazer buscar de novo a executar a ação que está medicando. Isso aqui pode acontecer tanto antes de um hábito quanto a minha mudança de um hábito. Por que às vezes é tão difícil você mudar um hábito? Por que isso te exige fazer algo mesmo sem o interesse? Mesmo sem a vontade? Então, ah, mas eu não tenho interesse, mas eu tenho que mudar o hábito? Não importa, a vontade não faz diferença nenhuma, eu posso fazer uma coisa mesmo sem vontade. E quando eu faço uma coisa mesmo sem vontade, eu adiciono mais um ingrediente a esse ciclo chamado motivação. Ou seja, mesmo sem a motivação necessária, eu vou lá e executo uma ação. E esse executar a minha ação, o que ela vai fazer é que ela vai gerar de novo uma recompensa depois de um tempo. Isso pode acontecer, por exemplo, com o exercício. Ah, eu não tenho vontade de fazer exercício. Ok, mas eu vou lá e faço mesmo sem vontade. O que acontece alguns minutos depois, eu tenho uma recompensa que é um sentimento de relaxamento. eu me sinto bem hoje eu já fiz o meu exercício do dia, por exemplo. Então, eu tenho esse sentimento de recompensa. Isso vai me fazer ter mais aumento do interesse pela atividade ao longo do tempo. Isso aqui talvez exige alguns dias ou semanas. Esse aumento do interesse vai me motivar depois para executar a denovação. Então, quando eu entro com o aspecto de motivação, ou seja, fazer algo mesmo sem vontade, por exemplo, eu estou adicionando o contexto de motivação. Ok? E esse interesse que eu vou ter em refazer essa atividade nem sempre vai vir tão rapidamente, tá? Ele pode demorar de dias, uma atividade nova que eu estou fazendo, né? Semanas, ou no caso do exercício, meses. A pessoa que não está habituada a fazer exercício para começar a ter prazer realizando o exercício, eu posso ser honesto e dizer para vocês que vai demorar um tempo de mais ou menos três ou quatro meses que o prazer apareça. Algumas pessoas mais sortudas um pouco antes, outras um pouco depois. Que tipo de exercício, então, professor Matheus, aumenta a minha disponibilidade de dopamina a ponto de eu sentir mais prazer, né? Ou ser de ter mais, como que eu posso dizer assim, ter viciado, né? Em exercício, do bom ponto de vista, né? Nós podemos dizer que podem ser tantas atividades de curta ou longa duração, diferente daquela questão da serotonina, de vocês aprenderam que se é uma atividade prolongada, não, no caso da dopamina é o que tu faz desde que tenha mais interesse. Ou seja, algumas pessoas vão se interessar mais em algum tipo de atividade, outras em outro tipo de atividade, e naquelas nas quais eu mais tenho interesse, geralmente são aquelas que mais me elevam os níveis de secreção de dopamina. E quando eu tenho essa elevação desses níveis de secreção de dopamina, eu acabo tendo mais prazer que eu vou buscar fazer de novo a criatividade. Mas existem alguns efeitos em longo prazo, alguns efeitos crônicos. por exemplo, um efeito que é observado são os esportes em grupo. As equipes, esportes em equipes, ou seja, os esportes coletivos. Parece, parece que as pessoas praticam mais esportes coletivos, ok, elas têm o melhor, maior sentimento de bem-estar, né, de prazer mental, geralmente mediado pela saúde mental, como esse estudo traz aqui, o estudo que envolveu mais de um milhão de pessoas, tá, mais de um milhão de pessoas, ou seja, uma grande amostra de pessoas que faziam diversos tipos de exercício, por exemplo, e parece que aquelas que têm mais motivação, interesse e prazer mental ao realizar uma atividade, por exemplo, são aquelas que praticam esportes em grupo, tá, voleibol, basquete, futebol, qualquer outro tipo de esporte que envolve outras pessoas, tá, e parece que tem um fenômeno muito interessante, e pode ser que aumenta a secreção de dopamina mais nesses exercícios do que em outros, tá, os autores não trouxeram muito bem esse resultado, mas aí é uma hipótese que nós lançamos nesse caso, certo? Só que, lógico, isso vai variar de pessoas para pessoas, por exemplo, eu, professor Matheus, eu sou muito mais fã de esportes individuais do que coletivos, tá, talvez pelos meus interesses próprios ou as minhas habilidades, eu nunca fui muito bom em esportes coletivos, eu sempre me dei melhor em esportes individuais, mas isso varia de pessoa para pessoa, o ideal é que seja buscado algo dentro do seu interesse, perfeito? algumas vão se interessar mais nesse tipo de esporte aqui, outras vão se interessar mais nesse tipo de esporte aqui e vice-versa, beleza? Outras estratégias que aumentam a secreção, né, a síntese de dopamina, então, por exemplo, redução de consumo de açúcar na dieta, que alto teor de açúcar na dieta, ele inibe a absorção do organismo, também no ácido chamado tirosina, e essa inibição associada aos outros efeitos enzimáticos na conversão de dopamina, diminui a disponibilidade de dopamina no meu cérebro, tá, então eu tenho essa, digamos assim, essa redução da secreção de dopamina em algumas regiões, quando o meu consumo de açúcar é muito elevado, perfeito? Esse é um problema, então se eu quero melhorar a secreção de dopamina no meu cérebro, convém reduzir um pouco o consumo de açúcar na dieta. Um outro aspecto é criar uma rotina, tá, que como eu comentei anteriormente, o que é rotina? Ela é um vício, mas eu posso criar um vício produtivo, uma rotina mais produtiva, e fazendo coisas que são produtivas mesmo na ausência de vontade. Quando eu crio essa rotina, eu ensino os meus neurônios, o meu organismo a liberar a dopamina exatamente no tipo de atividade que eu estou adaptando, que eu estou repetindo várias vezes. E depois de um tempo, aquela atividade vai passar a me causar mais prazer do que antes, do que antes de eu estar totalmente habituado. Então, ou criar uma rotina extremamente importante de dormir, ok? Eu sei que, falando pra vocês, ainda que estão com uma agenda mais ou menos aberta, vocês ainda não chegaram a ter uma carreira pra frente e tudo mais, mas convenço de ir pensando nisso, tá? Comecem a colocar no papel aquele tipo de atividade e tarefa que vocês querem fazer longos períodos de tempo, né? Idade adulta, ou mesmo depois da idade adulta e tudo mais. E comecem a colocar aquilo em prática, mesmo na ausência de vontade. Ah, eu quero fazer exercício físico, né? A promessa do ano novo de todo mundo, mas nunca terminam o ano fazendo exercício, né? Comecem em primeiro, segundo, três de janeiro e já estão abandonando. O que é? Porque não persistem na rotina. Então, maneçam na rotina, mesmo na ausência de vontade, isso vai facilitar a síntese de dopamina naquele tipo de atividade que vocês estão estimulando, ok? Essa talvez seja a melhor dica que eu deixo pra vocês neste dia de hoje. Tchau! 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 Obrigado.